É pensar em dar honra a quem honra, em agradecer, oferecer gratidão a quem luta as nossas lutas. Diante desse cenário, nós não podemos perder a oportunidade de dar honra, de agradecer ao deputado federal Toninho Wancher. Você mudou a vida de muita gente com as obras que viabilizou, com as obras que conseguiu e com os equipamentos, inclusive, que trouxe. Nós estamos sempre de braços abertos para todo e qualquer apoio, para todo e qualquer investimento. A gente sempre acolheu quem gosta da nossa cidade, quem quer o bem, quem quer construir por Guaratuba. Você, deputado Toninho, é um dos que mais nos ajudou, do que mais demonstrou esse apoio e por isso recebe o nosso abraço. Muito obrigado, essa comenda é muito merecida e o senhor seja sempre muito bem-vindo na nossa cidade. Me sinto orgulhoso de receber essa comenda, fico honrado. A gente adotou trabalhar pelas pessoas mais carentes. É a nossa missão aqui como deputado. Quem me conhece sabe que eu não estou aqui fazendo demagogia. A gente trabalha mesmo, agradeço muito essa alvaria. Eu vou guardar para sempre. Um abraço a todos, muito obrigado. Toninho Wancher, o trabalho que resolve.